Boa noite pessoal, vamos para mais um desafio de montagem de elenco aqui nas ligas. Vamos para a montagem de alguns elencos da Pro League. Primeiro esse Wals Bivirin, pedia 11 jogadores desse time, o Bivirin, 66 de classificação, 95 de entrosamento. Conseguimos colocar 6 jogadores bronze e 5 prata, a recompensa é um pacote de ouro. Vamos ver o custo desse desafio. 700 o goleiro. 1.450 com o lateral direito. 1.600. 1.800. 2.200. 2.900. 3.150. 3.350. 3.350. 3.550. 3.750. 3.750. 3.750. 3.750. E tem vários jogadores improvisados. 3.750. 4.550. 1.550. 2.550. 3.550. 3.550. 3.550. 3.550. 4.550. 1.550. O desafio também paga um pacote de ouro, precisava de 11 jogadores do Sint e Truiden, 67 de classificação e 95 de entrosamento. Nesse foi necessário colocar 7 jogadores prata e 4 bronze. Esquema 4, 2, 3, 1 e várias improvisações, até 1,5 ali como goleiro. Vamos ver como é que custou esse desafio. 600 no Bezos, nada no Puevas, nada no Gené, nada no Ricaert, 300 no Sila, que vai a 900 o custo. 1.150 com o Desartes, 1.050, 1.600 com o Jerkins, 1.800 com o Suiris, 2.200 com o Vetoquele, 2.500 com o Borard, 3.000 com o Kuebemba, 3.000 esse desafio. Vamos enviar. Agora o Anderlet, uma das equipes, se não a mais famosa da Bélgica. da Pro League. Dá um pacote ouro premium Jumbo. 11 jogadores do Anderlet, 72 de classificação e 95 de entrosamento. São 2 jogadores, 3 jogadores bronze, 2 prata e 6 ouro. O goleirinho aqui, o Svieler, saiu por 200. O Van den Boer, 500, vai a 700. O Dombia, 200, vai a 900. Nada no Dendon Kersh, continua a 900. Nada no Nahar, continua a 900. Nada no Chipsil, continua a 900. Nada no Chipsil, continua a 900. 450 no Hanar, vai a 1.350. 450 no Hanar, vai a 1.350. 550 no Capel, no Diego Capel. Vamos a 1.800, 1.900. 2.100 com o Van Camp. 2.900 com o Theodor Sik. 2.900. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fui!